Amém! Está a ser querendo ver se olhada para a janela, dela gosta de estar a falar o jeito. Agora fala-lhe isto. E a... E a loja já falou comigo, que não está a ver. Eu também. Ainda que as flores estavam a chegar. Não é? Não é? Não é? Há muitos sacos de toalho para ver. Chegou uma vez. Até mais que eu vejo, porquê? Não vou estar aqui em todo. É verdade, por quem está a camargo. A gente já corta o cabelo, eu e a Maria, mas é difícil. Está muito bom, é ver. A água tem água. É difícil. E a que estava, também, é uma pãe. Eu a fazia a água, a uma pãe. Tem que ser um outro águia. Não da viés da casa de rua. O grão tem que te ajudar os dedos. Agora, olha, estão muito limpas, esclamadas, o quê? Esclamava-lhe tudo, mas ela não tinha os dedos. Assim, no lábio, uma criança, e assim, pá, a água, então, o que é? Eu tenho soma, o que é? E ela olha a cabelo da igreja dele. É que está ali. É que está ali. Ó, quem é? Ah, para para lá mesmo? Quem é que está aqui? Ei, olha aqui aí. Deixa a calabaza. É o Picharré. O Picharré! É tal e qual. O Picharré? Não, o Picharré. Não, não, vou pensar que você estava agora a dar senti fala ali para lá. Não, o Picharré. É o Carlinhos. Não é, estava aqui a nossa casa, a gente foi prender, que eles sempre quer compreender. É lá. Eu também. Ah, é o Picharré. Ah, é o Picharré. É, é o Picharré. Ah, foi o Jardalá, mas que doa tudo, sim. Ah, não há para não, é? Mas não sabe que em Guilherme não se cabe a ir a ir a ir? Olha lá, Luís, que bom! Sendo as primeiras semanas, sim. Olha lá, Luís! Pois a te conheces, mas também já... Eu era o Pichre agora, mas... Pichre também... E não não se cabe a ir a ir a ir? A tua Manuela não é bem, Luís? Não apareceu-se a Manuela aqui? Não... Então, olha aquela frase que eles foram na cama... É que eles foram na cama... Então, eu sou tua filha a Manuela, ok? Eu sou tua Manuela, eu aqui, mas já não conhece a gente. Olha o que o nosso caro lente. Pois é. Pois é. E quem é que está aqui, esta mulher? Quem é que está aqui? Ela não sabe quem é. Quem é que está aqui? Está aqui? Está aqui fratinho! Quem é que está aqui? Quem é que está aqui? Ela é mais pataça, mas... É. Então, não estás a ver ela aqui? Não, não é? É. 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 Ela está a ver ela. Ela gosta de olhar para as minhas blusas. É muito linda esta blusa, não é? Não é? Não é feia. Não é feia. Não é feia. Eu não vou. Não vou. É. É. É muito bom, então eu disse que não vai se dizer, opa, está ainda necessitado. Olha lá que já me faz um calço, não é? Ah, não sei. Vejo aqui todas comadinhas. Já estive a fazer a supunha para o jantar, porque há carninha, depois mola toda. Ela não comeu a supunha da casa toda para a sua maçã. Eu sou filho de café ou chazinho. Nunca é café ou chá, por favor. Não. andraia. Vamos lá, então? Que 손ira está o direito de metres. Aqui está deurose de폰 em boa. Mas será quem está a senhora? Mas será quem está a senhora? Não. Não será quem está. O que é isso? A filha está namorada com o marido da aldinha de Jonas Schneider, do Porto Martim, ela é de parte da... Ah, é, é. Aquele rapaz que ela está no... A mulher dele levou, fala? Não. Desapartar? Ele levou muito a mulher da chocanela também. Toda a gente faz aquilo daquela coisa que passou aí daquela... Este é o nosso frequência. Ihhh, está bem carregada, hein? Estou cheio. Um martim, um martim. Vem-se... Vem-se, um... Vem-se, um martim. Vem-se, uma... Vem-se, um martim. Toma-lhe, um martim. Vem-se, uma bananeira. Ah, tem ali mais um chogueiro e uma necruna lá dentro, no fogo do choguê. Mas a necruna ficou muito temporada, ficou muito... Escapou à roda de uma dúzia delas só.